Amor Nossa história começou há 12 anos atrás Você foi meu primeiro amor e eu fui o seu Você foi meu primeiro beijo e eu o seu Mas naquela época e naquela idade Colatina e Vila Velha pareciam ter distância de países, né? Você conhece o ditado que Deus escreve por linhas tortas Mas eu aprendi com o tempo, com sábias pessoas E com o que vem se concretizando em nossas vidas Que tortos são os olhos dos homens que não compreendem os planos de Deus Porque Ele é perfeito Escreve certo, por linhas certas Sem deixar um lá solto em nossas vidas O tempo passou e enfim nos reencontramos Foi como mágica Deus já havia preparado tudo para nós No primeiro encontro já sabíamos o que aconteceria Em duas semanas já estávamos namorando Em um ano já estávamos noivos E hoje estamos aqui realizando o nosso sonho Eu estou convencida de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios Nem o presente, nem o futuro Nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus Que é em Cristo Jesus, nosso Senhor É a vida, nem a vida, nem a vida Só um pouquinho É espuma Abraço, amiga Música Botação Vida Ai, quero tomar um espumante. Estou nervosa. Alguém mandou pra você. Eu quero que você ri com ele, pai. Entendeu? Você acabou, já foi, né? Já nasceu. Desde criança, eu fui fascinada por filmes e histórias de amor. Eu queria ser a Cinderela e encontrar meu príncipe encantado. Casar, ter filhos e ficar velhinha com uma família enorme e feliz. O tempo passa, nós crescemos e muitas pessoas deixam sonhos de criança de lado. Mas eu nunca deixei. Sempre fui, talvez, muito inocente em relação a isso. Mas que bom que fui e ainda sou. Porque nessa inocência me entreguei completamente ao seu amor. Encontrei o amor que sempre sonhei. Encontrei meu príncipe e me sinto imensamente amada por você. Boa sorte na sua viagem. Novo a caminhada. Bem nova. Ai, amei! Gostou? Gostou, tia! Mari, eu vou fazer um minuto para mim solas. Que Deus conserve seu sorriso tímido. seu olhar intenso, sua gargalhada contagiante, sua inteligência que tanto admiro e suas bobeiras que sempre me divertem. Eu te prometo lotar todos os dias da minha vida por nós. Prometo ser fofinha, terei meus dias de bravinha também. Te prometo ser fiel, amiga, parceira. Prometo estar ao seu lado na alegria e na tristeza, na doença e na saúde, nos altos e baixos da vida. Obrigada pela dedicação. Você é muito mais do que eu esperei, te amo. Certamente que a bondade e a misericórdia acompanharão a Mariana e Luiz Felipe. Eles estarão sempre debaixo das mãos protetoras e abençoadoras do nosso Deus. E formarão um lar abençoado e abençoador. Se eu não pudesse deixar de ficar sem você, eu não pudesse deixar. Se eu não pudesse deixar de ficar sem você, eu não pudesse deixar. Se eu não pudesse deixar de ficar sem você, eu não pudesse deixar. Se eu não pudesse deixar de ficar sem você. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal